Oi gente, tudo bom com vocês? Olha só, eu vim de cara lavada pra gravar esse vídeo pra vocês Pra começar uma maquiagem do zero e tirar todos os seus problemas, as suas dúvidas sobre maquiagem Você vai aprender definitivamente a se maquiar junto comigo com truques muito legais E principalmente truques fáceis pra você aprender de vez a se maquiar Então vem comigo! E aproveitando esse vídeo, corre lá no meu Instagram, arroba janatafarel com dois Fs E participa do sorteio, menina, tá rolando um super kit de maquiagens E esse kit completo pode ser seu, imagina, você vai aprender a fazer uma super make agora E ainda mais concorrer a um super kit de maquiagens Passa lá que é super simples de participar e assim a gente também fica mais pertinho uma da outra Lá no Insta, tem vídeos exclusivos de make, aqueles mini vídeos, eu sempre faço por lá E é isso, chega de blá 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 e vamos começar! O primeiro passo na maquiagem é deixar a pele bem hidratada Não adianta nada você comprar mil produtos, bases maravilhosas e não hidratar a pele Você tem que escolher um hidratante específico para o seu tipo de pele Você tem que ser hidratante facial, não adianta você passar o hidratante que você passa no seu corpo, no rosto Porque são tipos de pele diferentes, a pele do nosso rosto é muito mais sensível E tem que ser um tipo específico de hidratante, combinado? É muito legal também você passar um primer antes de começar a maquiagem Porque ele vai fechar os seus poros e vai fazer com que a base se adapte melhor a sua pele Que ela fique lisinha e dure a noite toda Mas se você não tiver primer, não tem problema O hidratante já vai ajudar super! Agora vamos aplicar a base Imagina como que eu aplico a base Você pode escolher pincel Eu gosto muito de aplicar a base com esse tipo de pincel que se chama Kabuki Eu descobri esse daqui que eu tinha, nunca tinha usado pra base Ultimamente eu tô viciada nele pra aplicar base porque ele é muito macio Mas uma queridinha de muitas pessoas é a Beauty Blender Que é essa esponjinha de maquiagem O ideal é você usar ela úmida Eu vou dar uma dica pra vocês Eu vou primeiro aplicar a base com esse pincel Aí ele já vai dar um acabamento muito bom Quanto mais macio for o seu pincel, melhor Porque ele não vai deixar marcas no rosto, sabe? De pincel Depois que você passa uma camada da base com a ajuda do pincel É legal se você quiser uma cobertura maior Você passar mais uma camada da base com a ajuda da esponjinha Ela vai deixar um acabamento melhor, mais uniforme Então aqui na parte do rosto você pode vir com essa bundinha da esponjinha, tá vendo? E dando batidinhas Vou confessar pra vocês que eu nunca fui muito adepta à esponjinha Mas depois que eu comecei a usar ela mais umedecida Eu comecei a gostar mais do acabamento que dá na pele, sabe? E dando batidinhas assim E aí nesses cantinhos aqui, ó, do olho Você pode passar com essa pontinha mais fininha dela Não esqueça do pescoço e das orelhas Principalmente se você for fazer algum penteado com o cabelo mais levantado, né? Que a orelha vai ficar amostra Não esqueça das orelhas também Ó, como vocês podem ver A base ficou bem uniforme no rosto Agora o próximo truque é pra contorno Vamos aprender de vez a fazer um contorno no rosto Você pode fazer tanto um contorno com bronzer em creme Como é esse que eu vou usar hoje Ou como um contorno com bronzer em pó Que aí você passa depois Ou até mesmo antes da base Que também funciona muito bem Eu vou usar essa primeira cor aqui dessa paletinha Então o ideal é você começar com pouco produto, tá? Não adianta você pegar muito produto no pincel Que é capaz de você estragar a maquiagem Então comece aqui, ó, mais perto do cabelo mesmo Da raiz do cabelo E aí você vai esfumando Fazendo movimentos de vai e vem E depois você vai trazendo o bronzer Essa parte mais escura Aqui em direção à boca E aí você vem subindo com esse contorno aqui pra testa Sempre deixando mais forte Perto da raiz do cabelo Por que que é feito isso? Pra criar um pouco mais de contorno mesmo no rosto Pra não ficar aquela cara pálida Branca da base A gente faz esses contornos Pra diminuir as áreas que a gente acha Que tá muito exagerado no nosso rosto Por exemplo, eu acho que eu tenho muita bochecha Então eu faço esse contorno aqui Pra afinar um pouco mais o meu rosto Dá a impressão que ele é um pouco mais fino E aqui também Tá vendo, ó, como fica muito natural? Tá prontinho já Se você tiver um nariz um pouco mais largo E quiser fazer no nariz também Você também pode Mas lembre-se da dica Começa aos pouquinhos, tá? E vai deixando ele mais fininho também Eu não tenho feito mais tanto no nariz E aí pra completar esse contorno A gente vai vir com o corretivo Que é um mais claro, né? Um tom mais abaixo da cor da sua base Da cor da sua pele E aí, ó Eu vou fazer como se fosse um triângulo aqui, ó De fora a fora até aqui, tá vendo? E aí depois a gente já vai vir logo em seguida Com a esponjinha Eu venho logo em seguida Pra ele não secar E fazer um esfumadinho O corretivo a gente também pode passar aqui no topo do nariz Aqui na testa No meio, assim, aqui da sobrancelha Aqui embaixo no queixo E logo aqui abaixo Do contorno que a gente fez E aí depois a gente vem e espuma tudo isso Pode parecer que ficou muito marcado Mas calma, que no final dá tudo certo Agora que vem o próximo truque Antes de a gente selar tudo isso com pó A gente vai passar o iluminador Se você tiver iluminador e líquido melhor ainda Você vai passar um pouquinho de iluminador líquido Nessas regiões que a gente gosta de passar o iluminador Que a gente quer destacar ainda mais E aqui acima da massa do rosto Nesse ossinho Aqui em cima um pouco Bem onde levanta a sobrancelha E nos outros pontos do rosto Só não vou passar ainda no nariz Que o nariz vai ter um truque especial no final do vídeo Então eu vou pegar um iluminador qualquer Vou pegar esse mais rosadinho E vou passar aqui, ó E aí depois a gente vai dando uma esfumadinha Tá muito marcado ainda Eu sei, calma Que já já vai ficar tudo perfeito Agora a gente vai selar tudo isso com pó Mas a gente vai fazer um truquezinho Com esse pó translúcido Desse pó branquinho, sabe? Olha só Eu peguei o pó com essas esponjinhas De maquiagem mesmo E agora eu vou concentrar Aqui abaixo dos olhos Por cima do iluminador mesmo Você vai passar o pó solto Só onde a gente passou o corretivo No nariz Aqui no topo do nariz Aqui nessa lateral, tá vendo? E aqui em cima na testa Está selada toda a parte clara do rosto Se você quiser Você ainda pode vir com um pouquinho de contorno Daí é dessa vez o bronzer em pó E aí você vai fazer um contorno aqui, ó Um pouco abaixo do que você já tinha feito E esse outro aqui em cima também Só que mais perto da raiz do cabelo Agora a gente vai tirar todo esse pó branco Então a gente vai pegar um pincelzinho de pó E a gente vai tirar esse pó Aqui abaixo dos olhos Você pode deixar com o pó Por quê, Janaina? Porque se a gente for fazer uma maquiagem Com bastante sombra E a sombra cair Ela não vai grudar na pele Porque está selada com bastante pó Esquece essa parte do rosto Mas olha só que bonita que está a testa Anota a dica Deixa assim até o final, tá? Depois no final você varre Vai ficar tudo certo Para o próximo truque Está bizarro Eu assim com essa faixa aqui branca, né? Parece que eu vou para a praia Para ser produtor solar, mas não O próximo truque Sobrancelhas, gente Eu tenho microblending Micropigmentação na minha sobrancelha Então eu não precisaria fazer nada Só que já faz um tempinho que eu fiz Tem algumas falhas E eu preencho Porque se a sobrancelha não estiver bonita A maquiagem não vai ficar bonita Vai seguindo o desenho natural Da sua sobrancelha, tá? Não tente fazer nada muito mirabolante Eu não fiz o antes Mas será que conseguimos um antes e depois produção? Será que conseguimos um antes e depois da sobrancelha? Olha só, gente Parece que é pouca diferença Mas faz muita diferença no resultado final da make A dica agora é para sombras Uma cor de sombra que tá super em alta Que vale a pena você apostar É a sombra laranja, sabe? Esse tom aqui, ó E eu tô viciada No lugar do marrom Você pode usar esse laranja E aí eu tô esfumando bem Um truque também Pra deixar o olho bem esfumadinho É você começar pegando pouca sombra E fazendo movimentos de vai e vem E nessa bordinha deixar bem esfumado E trazendo aqui, ó, mais pra fora Viu só? Já ficou discreto Mas já ficou chique ao mesmo tempo No cantinho interno Eu vou passar um pouquinho de marrom Um pouco mais escuro Pra criar um acabamento aqui Prontinho Olha só como já ficou muito chique Com essa sombra laranja, tá vendo? Eu tô amando Então fica a dica E agora vamos para um truque muito legal Pra fazer com delineado Ao invés de você fazer um delineado gatinho Que a gente sempre fica naquele dilema De deixar os dois olhos iguais Tá na moda um estilo diferente de delineado Que é muito legal Você faz com delineador em gel E você começa como se fosse um delineado normal Só que aqui no final Ao invés de você fazer o puxadinho do gatinho Você vai esfumar E vai acabar ele em nada E é muito fácil de fazer Vem comigo Eu vou usar um delineador em gel bem baratinho Esse da Louis Ancy Que eu adoro E um pincel assim, ó Bem fininho Bem, bem fininho Porque é o estilo de pincel Que eu gosto de aplicar Delineador em gel Eu gosto de começar aqui da pontinha E trazendo E agora Aqui no cantinho externo Olha A gente vai concentrar um pouquinho De delineador em gel A gente não fez o puxadinho gatinho Só que aí a gente vai pegar um pincel pequenininho assim E vamos esfumar esse delineador em gel Tá vendo? Ó Aos pouquinhos ele vai se desmanchando E aí você desce com esse esfumado um pouco mais pra baixo Porque depois a gente junta com o lápis preto Que a gente vai passar aqui embaixo Tá vendo? Ó, daí com o restinho que sobrou do pincelzinho Do delineador no pincelzinho A gente passa aqui Rente aos cílios inferiores E esfuma Juntando aqui em cima Com esse esfumado Nesse olho aqui, ó Eu já apliquei cílios postiços E máscara de cílios Como vocês podem ver Com os cílios postiços Nem dá pra perceber Esse finalzinho Que a gente esfumou Então pra vocês verem Como fica uma coisa bem harmônica Bem bonita de se ver Mas ó O truque Depois de você aplicar cílios postiços É você passar máscara de cílios Pra juntar os seus cílios naturais Com os postiços Pra não ter perigo De passar aqui, ó A máscara de cílios E os cílios saem junto Eu gosto de Com a outra mão Com o dedinho Empurrar os cílios pra baixo Ó, vocês podem ver Que vai fazer muita diferença Passar a máscara de cílios Embaixo Pra quem já tem bastante cílios Não precisa disso, né? Mas como não é o meu caso Eu passo bastante máscara Um truque que eu gosto muito de fazer Com o próprio iluminador Vou pegar aqui, ó Com o meu mendinho Um pouquinho do iluminador E vou passar aqui no cantinho interno Olha Pra iluminar bem E você não precisa de pincel nenhum Solta o mendinho, ó O seu dedinho Ele já ilumina bem Toda essa área que precisa Com o que sobrou Você pode passar aqui, ó Nessa partezinha que levanta A sobrancelha Tá vendo? Que ela já ficou levemente iluminada Agora sim nós podemos tirar Esse branco aqui, ó Que tá super estranho, né? Então vamos lá Novamente com o pincel de pó A gente vai agora Passar e tirar Essa parte branca, ó E ó o iluminado Que a gente passou antes Olha como ficou, gente Parece brincadeira, né? Mas viu? Ele fica fixa mesmo na pele E olha como o contorno Ficou bem sutil Lembra que parecia que tava super marcado? Eu não fiz absolutamente nada Só de esfumar aqui, ó Esse pó que a gente esfuma no rosto Ele já sai E já fica super natural O blush eu ainda não passei Então eu vou passar o blush Só aqui, ó Nessa massa do rosto A gente dá aquele sorrisinho De falciane, né? E passa aqui assim em cima Da massazinha do rosto Bom, já tem bastante iluminado, né? A pele já tá bem iluminada Mas, Jana, eu gosto de iluminador Eu quero mais Então aguenta aí Finalizou a maquiagem Você vai pegar uma água termal E aí você vai passar em todo o seu rosto E agora espera secar um pouquinho Como a gente passou bastante pó A pele fica meio tipo Tem muito pó Aí passar água termal Ajuda a não deixar a pele muito seca E aí, com a pele ainda úmida D'água termal Você vai vir com o seu iluminador novamente E vai passar mais um pouquinho de iluminador E aí você passa aqui, ó Nesses pontos estratégicos O iluminador aqui em cima Onde a gente já tinha passado Agora o truque pra iluminar o nariz Olha só Você vai iluminar aqui a pontinha dele Vai deixar o espaço de um dedo Mais ou menos E vai iluminar o resto aqui em cima Aí dá a impressão de que ele é mais arrebitadinho Viu só? Que bonitinho esse truque Muito fácil, né? Aqui assim, ó No vezinho da boca também É muito importante E agora vamos para os lábios Para os lábios o truque é muito simples Olha só Você vai pegar um lápis labial Da cor do seu batom Da cor de sua preferência Eu peguei um nude Pra ficar mais fácil de explicar E aí a gente vai contornar os lábios Se você quiser deixar ele um pouquinho maior Tá vendo essa divisão que aparece aqui nos meus lábios Você vai contornar o seu lábio Um pouco acima dessa divisão Mas nada demais E aí agora eu vou pegar uma pontinha aqui, ó Dessa esponjinha de maquiagem Eu vou esfumar esse contorno que a gente fez Pra não ficar muito marcado Eu vou só esfumando as beiradinhas Outro truque de boca que eu gosto muito Por exemplo, esse batom da Ruby Rose Baratinho Uma ponta vem o batom normal Outra ponta vem um pouco de gloss Como se fosse um batom líquido Mas ele não seca Então eu vou passar aqui, ó A bala do batom O batom mais firme Eu vou passar só aqui na pontinha, ó Nas beiradinhas da boca E agora com a parte líquida Agora eu vou passar aqui, ó Ele é um batom líquido Mas o ideal seria se fosse um gloss Como não é gloss Eu imaginei que ele seria um gloss, sabe? Mais líquido, com mais brilho Como não é Vamos supor Você só tem batom mate aí na sua casa Você vai pegar um pouquinho do iluminador Tá? Vou pegar esse daqui bem de leve E vou dar batidinhas aqui na boca Só no centro Prontinho Já dá a impressão de que seus lábios são maiores Ficam mais sedutores E mate, ó Se você não gosta do efeito do gloss Faça esse truque Que dá super certo Tá prontinho E aí, gente? Gostaram? Me contem aqui embaixo nos comentários Se vocês querem mais vídeos assim Tem muitos vídeos aqui no canal Com tutoriais de maquiagem Com truques de maquiagem Muitas coisas Então comenta aqui embaixo Se vocês querem mais vídeos nesse estilo E não esqueça de me contar também Qual foi o seu truque favorito Que você não sabia e aprendeu aqui no vídeo Comenta aqui que eu vou ficar de olho Pra dar um coraçãozinho nos comentários de vocês Tá bom? E ó, tô te esperando lá no meu insta Em arroba JanataFarel com dois Fs Pra gente ficar ainda mais pertinho Uma da outra Um beijo enorme E até o próximo vídeo Tchau! Se você gostou dessa maquiagem Clique no gostei Tchau! 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 Obrigado.